Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Esperando que vocês estejam ótimos, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo E hoje vamos aí trazer mais um violão pra vocês, né, aí da série Bom e Barato, né, que é os violões mais custo-benefício que eu costumo trazer pra vocês aqui Numa forma de review e demo, mostrando um pouquinho das características da construção e do som, obviamente, do instrumento, beleza? Então, rapaziada, hoje a gente vai falar um pouquinho desse violão que é o Earth, modelo EJC10, tá, que é um jumbo maple aí da marca Então antes de começar o vídeo, mano, fica à vontade aí pra você se inscrever no canal, se você gostar, tá, pra receber os novos vídeos É só clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho das notificações, pra você receber todos os vídeos que saírem aqui no canal, beleza? E quem quiser me seguir no Instagram, arroba Cris Reis, vou deixar aqui em cima Rapaziada, então hoje a gente tem um violão aí um pouquinho diferente do que normalmente a gente vê no mercado Do que normalmente a gente vê com o pessoal aí que toca na noite, né, porque normalmente os violões de entrada A gente vê mais Tajima, Strimberg, hoje em dia, pelo menos, essas marcas aí são as que mais aparecem, né As que mais tem por aí Então hoje a gente tem um violão um pouco diferente, tá Esse violão, ele é da marca Earth Tá, é uma marca que não é tão, assim, popular, vamos dizer, né A câmera não tá me ajudando pra focar aí Mas, é, então assim, é um violão um pouco diferente, tá, do que normalmente a gente vê Mas é um violão bacana, é um violão muito legal, principalmente pelo custo dele Eu falo pra vocês que, assim, de construção, cara, ele é realmente impecável, assim, sabe Tudo muito bem feito, é, altura de cavalete, braço, é bem perfeito Eu consegui uma regulagem excelente nesse instrumento E eu vou tá falando mais pra vocês durante o vídeo aí Então, rapaziada, no básico, assim, pra gente começar sobre a construção desse violão aqui, tá A gente tá falando de um violão que ele é dos modelos Jumbo Maple, né Lembra muito o Takamine, o EG-523, pra quem conhece, né Que ficou bem famoso lá na época do começo do sertanejo, com o Bruno e Marrone Com aquela galera que usava, aqueles Takamine Jumbo, né, bem grandão E também é um violão muito conhecido no rock, né, galera, Elvis Presley Eu digo o formato Jumbo, né, é muito comum no rock A galera usava muito, principalmente antigamente, né Então é um violão, assim, a característica do Jumbo, ele traz um pouco mais de projeção Obviamente, porque o corpo dele é maior, tem mais volume, né Então você tem mais ressonância, você tem mais corpo de som, tá Que é esse formato Jumbão, tá Aí, no caso, as madeiras dele, partindo já pra construção, né Esse violão, ele é todo feito em Maple, tá Tanto braço, quanto laterais, fundo, tampo, tá Ele é todo em Maple, laminado, obviamente, que é um instrumento barato, né Então, a gente não tem nada maciço aqui A gente tem aqui o cavalete e a escala, todos em Rosewood, tá Que é bem comum Aí a gente tem os pininhos aqui em plástico O nut e o rastilho dele, originais, vem em plástico, tá Porém, eu troquei Então, aqui eu tô usando tudo em osso natural Que é bem melhor E eu recomendo pra você Que se você comprar um violão, troca por osso Que fica bem melhor, tá Aí a gente tem os trastes aqui Que são trastes honestos, né Bem simples Não tem muito segredo A gente tem as marcações em dot Branco, tá O jack de saída dele fica aqui na parte de trás Igual, realmente, o Takamini G523, né Não é embaixo Esse modelo, ele não tem a saída balanceada, tá É somente a saída P10 A parte aqui do pré-amplificador Eu vou deixar pra vocês aí na tela, né As características do pré-amp dele A gente tem um controle de volume geral, tá Pra você controlar o ganho, né Depois a gente tem quatro bandas aqui Pra poder estar equalizando Sendo elas o grave O médio O agudo E a presença, tá Os quatro parâmetros aí Um botão com inversão de fase E um afinador digital Beleza Com o visorzinho aqui em LED E o compartimento da bateria dele também Fica aqui já no pré Na parte de cima, fechou Aí o último detalhezinho que tem aqui São as tarraxas, tá Pessoal Falar um pouco das tarraxas As originais que vêm nesse violão São horríveis Muito Mas, cara Lixo É lixo Se você for comprar um violão desse O meu, por exemplo Quando veio Esse aqui Ele veio com duas tarraxas já quebradas Que assim não funcionava Eu tinha outras aqui Botei Mas no fim eu tive que trocar tudo mesmo Era muito ruim Aí eu acabei Substituindo aqui E botando umas tarraxas Novas Beleza Outro detalhe que eu esqueci de falar pra vocês também É o escudo Esse violão aqui Ele não tem escudo Ele não vem originalmente Com esse escudo aqui Então eu comprei a parte E coloquei Pra não ficar riscando tanto A parte de baixo E desgastando a pintura do violão Beleza Aí falando aqui pessoal Da parte de acabamento Esse violão Ele conta com o binding É Todo Tem binding nele todo A parte do braço aqui Ela conta toda com o binding branco Acho que vocês conseguem ver na câmera aí Ele tem binding no corpo Tanto atrás Quanto na frente Tem também Um detalhezinho aqui Na parte de trás dele Então tem o binding branco Aí tem um filetinho triplo aqui Na cor preto Design Coisa básica E o binding dele Ele continua até mesmo na mão aqui Então faz o contorno inteiro Fica bem bonito Beleza O acabamento dele não é mil maravilhas Mas como qualquer outro instrumento aí De entrada Na faixa aí Dos mil reais Mil e pouquinho Né Não dá pra se cobrar muito Tá A faixa de preço desse instrumento aqui Pessoal Eu paguei nele Mil duzentos e oitenta reais Tá Eu comprei nas lojas americanas Mas hoje em dia Americanas é marketplace Então São outros vendedores lá Tá No fim foi uma loja de São Paulo Que eu não me lembro o nome E chegou aqui em casa pelos Correios A faixa de preço dele Hoje Eu dei uma pesquisada Ele até abaixou um pouquinho Tá Você consegue achar aí Por mil e cem reais Mil e cento e pouco Aí Né Até Até mil e trezentos Aí a gente pode considerar A faixa de preço dele Tá Então rapaziada Essas são as características Do violão Tá No caso do meu aqui Eu fiz a regulagem dele Completa Ele tá com cordas Novas Tá aqui É Tá com corda 010 Tá bem macio Tá bem Bem tranquilo pra tocar É um calibre de corda Mais baixo Né Violão Normalmente a gente usa 011 012 Pra ter um pouco mais de som Mas É isso Que a gente tem aqui Eu vou tá mostrando um pouco Pra vocês agora Do som dele E Vamos fazer microfonado Vou mostrar o som da linha Pra vocês verem O som da captação piezo Com pré Depois a gente faz um blend aí Pra vocês sacarem bem O som do violão Galera Então vamos lá É Só pra Esclarecer pra vocês Tá O som que vocês vão ouvir Direto aí É Eu vou fazer Diferentes configurações aqui E vou tá mostrando pra vocês Na tela Tá Quando tiver o som de microfone Quando tiver o som de linha Quando tiver os dois No blend E E também não tem processamento Tá Então vocês vão ouvir aí O som natural Eu não vou equalizar nada Não vou fazer nada Tá É o som Realmente aí Natural Beleza É o som de microfone E aí Amém. 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 Palheta agora. Palheta 06, tá? Bem macia. Amém. 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 Agora a palheta 1mm pessoal, mas um pouco mais firme aí. Amém. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o timbre que eu achei mais legal A tocabilidade principalmente Muitas vezes a galera que é iniciante Que não tem uma experiência Não dá muita importância Na questão da construção do instrumento Isso é muito importante Um cavalete na altura certa Para que você consiga tirar uma regulagem boa do instrumento É isso que traz o conforto É isso que deixa o instrumento gostoso de tocar Então muitas vezes a gente pega aquele instrumento Que as cordas estão muito duras Que você não consegue nem digitar as notas direito Porque são instrumentos Mal regulados Ou muitas das vezes com uma construção ruim Que você não consegue tirar uma boa regulagem Isso acontece muito Então assim Para esse instrumento aqui É um ponto que eu falo para vocês que é perfeito A construção dele é bem bacana Pelo valor que ele custa Aí assim As vezes o cara quer um violão desse Mas o cara precisa de uma coisa um pouco mais profissional Como eu disse para vocês As tarraxas originais dele Você descarta Você pode comprar um jogo de tarraxa melhor Principalmente se for com trava Aí fica show de bola Troca o nut e o osso Todos por rastilho Que vai dar uma melhora muito significativa Para o som do violão E num caso mais extremo Se você for um cara exigente Você pode estar substituindo a captação dele também Que é uma captação obviamente honesta Pelo preço que ele custa Mas não significa que não dá para você fazer Obviamente dá para você tocar tranquilo Principalmente se você for iniciante Então rapaziada é isso Esse aqui é o Earth modelo EJC 10 Um violão jumbo maple Custo benefício Um preço bem bacana para a galera que está iniciando E quer um violão massa Então é isso Se você gostou do vídeo Um joinha ajuda demais Não custa nada para você Para motivar a gente Para que a gente possa trazer mais conteúdo como esse E obviamente se você gostou Se inscreve no canal Ative as minhas notificações Para você receber todos os vídeos Em primeira mão Eu sou o Cris Reis Um grande abraço para vocês E até a próxima Fui! Música Música Legenda Adriana Zanotto